olá para quem não me conhece eu sou louro da noca o louro mostrando as orquídeas mais lindas belas essas raras orquídeas que só o louro pega na mão e a noca olha onde a gente passa estamos aqui no orquidário maravilhoso com essa belíssima orquídea olha quantas plantas maravilhosa para sábado sábado aqui com a noca na rua curuzu dia 19 de dezembro de 2020 vai ter ó aonde a gente passa aqui ó pega um boi aí louro olha olha que lindo gente olha onde nós andar olha aqui as vaca olha que coisa mais linda dar muita ai oi oh aí ó bonitinho e e ai ó oi 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 pro oi ó que bonita aqui ó aqui mamada ó oh gente Olha que gostoso Vai mais um pouquinho Ai que gostoso Ai que lindo Ah que delícia Isso é bom demais Mamando na vaca Olha aqui Olha o povo aqui também Tchau, ai que bonitinho Que coisinha mais linda